Estamos de volta com o Jornal da Cidade e no bloco anterior nós mostramos aí a ocorrência, o boletim de ocorrência feito pela Polícia Ambiental falando sobre as causas, as possíveis causas de suspender o abastecimento de água em alguns bairros de nossa cidade. Na verdade, é Terra Vermelha que está caindo no Ribeirão Santa Isabel, um monte de Terra Vermelha dificultando o tratamento da Copasa. Várias pessoas já nos ligaram, já fizeram contato conosco aqui através do WhatsApp, nosso telefone é 998-527-943. Eu agradeço essas pessoas pela participação e nós estamos acompanhando esse caso, cobrando da Copasa também, das empresas responsáveis, das autoridades, para que a situação seja resolvida. Não basta a crise hídrica que nós estamos enfrentando, a falta de água que a população paracatuense enfrentou aí, agora vem mais essa. As empresas mexendo aí em área de proteção ambiental, área de APP próximo a Ribeirão Santa Isabel. As providências estão sendo tomadas pela Polícia Ambiental e nós vamos acompanhar passo a passo, tá ok? Bom, mostramos aqui também no Jornal da Cidade de ontem a situação da Laura, ela que é moradora do bairro Alto do Açude, da Rua João Mendes, no bairro Alto do Açude. E vamos a um trechinho, ela fez um pedido de ajuda aqui na TV Minas Brasil, ela quer reconstruir a casa dela que foi incendiada. Veja. Estou pedindo socorro para quem puder me ajudar a doar qualquer coisa para mim, móveis usados, materiais para eu construir minha casa, porque a única coisa que eu quero é entrar para dentro da minha casa e voltar a trabalhar. É a única coisa que eu quero. A senhora estava trabalhando na zona rural? Estava trabalhando na zona rural. Estava trabalhando. Aí me avisaram, falaram, ó, sua casa pegou fogo. Os vizinhos falaram, sua casa pegou fogo. Eu não vou falar que puseram fogo porque eu não posso acusar ninguém, que eu não tenho prova, né? Mas quando eu cheguei, topei minha casa nessa situação. E eu estou pedindo, apelando para quem puder me ajudar, porque eu não tenho condições. Eu sozinha não dou conta. Não dou conta, não estou dando conta. E aqui a senhora precisa de todo tipo de material. Todo tipo, né? Como vocês estão vendo aí, todo tipo. Material para o telhado, para a parede, né? Móveis usados, qualquer coisa que as pessoas puderem doar para mim, eu agradeço demais da conta. Quem tiver o material que tiver sobrado, de uma construção, ou uma telha usada mesmo, também serve, né, Adão? Qualquer tipo de ajuda. Igual eu falei, eu estou pedindo socorro. Pois aí, nós vamos atualizar o endereço da Laura. Ela mora na rua João Mendes, número 393. O telefone é 998-70-0565. 998-70-0565, falar com a Laura, com a Thaís, né, que elas vão estar encaminhando aí para que você possa contribuir e para que você possa ajudar essa família que quer reconstruir a sua casa, tá ok? Quer ficar por dentro dos últimos acontecimentos em nosso país? Se liga agora no Giro de Notícias do Jornal da Cidade. O trabalhador que receber menos que o mínimo deverá pagar a receita e a diferença na contribuição. Se a complementação não for feita, o mês não será computado. A alíquota ficou definida em 8% e o empregado terá até o dia 20 do mês para efetuar o pagamento. Polícia prende um dos maiores receptadores de celulares de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Alexson Pereira de Souza, de 43 anos de idade, foi preso em flagrante durante a operação da Polícia Civil. Depois de audiência de custódia, ele pagou fiança e foi liberado pela Justiça. Acidentes deixam sete mortos em rodovias mineiras. Na ocorrência mais grave, foram cinco vítimas. Elas perderam a vida depois da batida entre um carro e uma caminhonete na BR-116, na região do Rio Doce. Cabo da Aeronáutica morre baleado no centro do Rio. Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. Namorada da vítima diz que PM teria atirado. PM apreende duas toneladas de drogas em operação em Maré. De acordo com informações da Polícia Militar, já foram apreendidas 12 toneladas de drogas pelo Batalhão de Ação com Cães, em 2017. Homem foi preso e fuzil foi apreendido. Homem que fica no meio de tiroteia baleada e morre em Uberaba. Caso ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira. E assim encerramos a edição de hoje do Jornal da Cidade, agradecendo sempre você que reserva um tempinho para nos fazer companhia aqui no horário do almoço. Lembrando que a TV Minas Brasil está em novo, ela está 24 horas no ar. A qualquer momento, você clicando nos canais 3 ou 20, você vai deparar com a programação bacana da TV Minas Brasil. Não só o jornalismo, como também os programas religiosos, os programas de entretenimento, enfim, uma programação completa para você aqui na TV Minas Brasil. E agora, onde quer que você esteja, é isso mesmo. Ah, Renato, eu não sou de Paracatu e queria assistir a TV Minas Brasil. É muito simples, se você estiver em São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, qualquer lugar de nosso país ou do mundo que tenha acesso à internet, você pode sim assistir a programação da TV Minas Brasil. Sabe como? Acessando o nosso portal mbnews.tv.br. mbnews.tv.br. Do lado direito da tela, você vai deparar com a televisãozinha, assista ao vivo, você vai clicar lá e vai assistir simultaneamente o que está passando agora na TV Minas Brasil. Quer fazer o teste? Vê se está passando o Jornal da Cidade, vê se eu estou encerrando o Jornal da Cidade. Saia um pouquinho da frente do seu televisor, vá para o computador, acesse agora o nosso portal mbnews.tv.br. Faça o teste que você vai acompanhar com o fim aí do Jornal da Cidade e vai continuar acompanhando a programação da TV Minas Brasil que está 24 horas no ar. Agora não tem desculpa para não assistir a programação da TV Minas Brasil. Onde quer que você esteja, que tem internet, nesse mundão de meu Deus, você pode assistir a TV Minas Brasil, muito simples, portal mbnews.tv.br. Que todos nós tenhamos uma ótima tarde, que Deus abençoe o nosso dia e amanhã estarei de volta. Tchau! Jornal da Cidade Jornal da Cidade Oferecimento Ibermercado com o Bervap O menor preço da cidade Faça o seu convênio E distribuidora de bebidas branquinho 3671-1468 Há 30 anos Prestigiando o Paracatu Pode haver flores no galho, o seu esforço das raízes? Para resolver o problema do seu computador, com comprometimento, honestidade e no menor tempo possível, nós somos a solução. Refil Informática Jornal da Cidade Panificadora Patense Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício TV Minas Brasil Por mais vida no seu dia a dia O que vai se torcher o tempo todo? Primeira